Lá vou eu, lá vou eu Hoje a festa é no BR Cadê o beijo? Pede gostosa Manda beijo, cadê o beijo? Vou começar o vídeo de camomãe? Pode começar, calou o peito gostoso Vai, começa tudo Vai Então tá, começa aí Oi gostosas Tudo bom? Último vídeo tutorial de maquiagem do carnaval Era uma coisa mais caracterizada A maquiagem pop art que todo mundo gostou Gente, muito obrigada E hoje eu vim trazer uma proposta diferente Aquela maquiagem é mais pra quem vai pra uma festa Sei lá, que tenha condicionado Porque se aquela maquiagem derrete, minha amiga E por isso hoje eu vim trazer Uma segunda opção de maquiagem pra carnaval Que é uma maquiagem pra quem vai curtir em bloco Na rua, em trio elétrico Então eu preparei uma maquiagem Que seja leve, tá A pele tá bem levinha, bem sequinha E pensei também nos olhos Que fiquem carnavalinhas Mas que não te incomodem Então durante o vídeo eu conto pra vocês Quais foram as dicas Que estão gostosas E aprender como fazer essa maquiagem Pra você ficar igual a pipoca Correndo atrás de um elétrico Tipo, próprio E essas coisas Então, vem comigo Gente, estou aqui totalmente sem maquiagem Fazendo judiação com vocês Dando susto Porque eu vou começar a preparar com vocês Uma pele levinha E que dure toda essa folia aí do carnaval Vocês correram atrás dos blocos Descreletes Igual a doida Sem deixar a make derreter Bom, a gente vai começar Aplicando o protetor solar Como agora eu não vou pra rua nem nada Então eu não apliquei Mas aplique sempre o protetor solar Porque eu sei que a maioria dos blocos Começam de manhã A tarde vão até Só a gente sabe Então depois disso A gente vai pra um BB Cream Eu acho que é a opção mais levinha que tem Você pode usar esse aqui Esse BB Cream da Vult Que ele é muito bom Ele tem também um fator de proteção alto Que é 35 Mas ficou bem clarinho pra minha pele Muito claro Então Tá aqui aposentadinho Então eu vou usar esse aqui da Natura Que ele é o tom exato na minha pele E a dica, gente Até dei no vlog essa dica É você pegar Uma cambuquinha Colocar gelo E nessa aguinha que o gelo derrete Você molhar uma esponjinha Precisa nem ser aquela de Beauty Blender da vida Pode ser essa daqui comum Com essa aguinha geladinha Você vai pegar a base E vai depositar Gente Dá até um alívio, sabia? Em todo o rosto A minha pele tá Tensa, gente Tá cheia de acne Eu tive um tempinho que ela tava mais lisinha Porque as acne tinham migrado Pra as minhas costas Agora elas voltaram pro meu rosto E elas ficam nessa folia O meu amor todo Ah Bom, amores, ó Acabei de cobrir Toda a minha pele com esse BB Cream Gente, com essa esponjinha Com aguinha gelada Gelo Parece que deixa a base Mais sequinha ainda Tão vendo? Olha Dá um acabamento muito sequinho Eu adoro Tenta essa dica Que vocês vão gostar E agora eu vou passar um pouquinho De corretivo aqui na área dos olhos Eu vou escolher um corretivo Bem sequinho Que é esse daqui Da Espes Magic O amarelo Eu adoro, gente E daí eu vou aplicar só um pouquinho Com o próprio dedo Eu vou esfumando Eu escolhi o amarelo Porque aí Eu posso colocar um pouquinho Só uma gotinha Só dele Que ele já resolve Todo o meu problema E é praticamente isso Que eu uso no meu rosto Agora de pó Eu vou aplicar um pouquinho De pó translúcido Bem pouquinho, gente Porque Eu tenho uma pele oleosa Então quando eu coloco Pó translúcido A minha pele Tende a durar A durar mais Eu sempre faço minha leque Se eu faço Pronto Viram que deu uma cobertura Já bem boa Agora eu vou usar um bronzer Que é esse aqui da Milani Que eu adoro, gente Ele tem um tom mais Laranjinha E daí Ele dá uma bronzeada Bonito no rosto Pra dar uma bronzeada E carnaval fez o quê? Cor Né, blanche? Desculpa Ó, viram que já Desenvolvi um toque de Bronze Aqui no meu Meu rostinho Vou aproveitar já Pra fazer o quê? Afinal, meu neto Vou aproveitar, minha gente Carnaval é pra você ficar bonita Né? Porque é a época de quê? Vanelação Constituição Paqueras Então É bom você valorizar Toda a parte Bonita do seu rosto E se não for tão bonita assim Que é o caso do meu nariz A gente dá um jeito, né? E a pele é praticamente isso, gente Juro pra vocês Que tá bem sequinha Cobriu bem Dá pra ver se vocês foram fazer Um antes e depois Aí, meu Eu faço creme também Vocês vão ver que a pele Tá bem diferente Bom, agora vamos para os olhos Quer aparecer? Olha Eu gostei Olha quem tava querendo aparecer O Vivo Fala, Vivo Ai Bom, a gente vai começar Nem sei o que a gente vai começar Bom, gostou Eu fiz um lado todinho Até porque eu nem sabia Como é que ia sair Essa maquiagem Eu só tinha em mente Então eu já fiz um lado E eu adorei, gente Foi exatamente como eu esperava E vamos fazer esse lado aqui Que é muito fácil A gente vai usar Essa palheta aqui, ó De 180 cores Que ela é bem grandona E sempre quando eu quero usar Alguma coisa colorida Eu aposto nela Todas as coisas que você precisa Tem nela, sabe? E daí eu vou usar E daí eu vou usar Uma das bandejinhas, ó Que é essa aqui toda de azul E vou usar esse tom aqui de azul Pra fazer esse delineado Pois é, gente A gente vai fazer esse delineado Com essa sombra e água Somente E já fica assim É uma boa dica Se você não tem aqueles delineadores Coloridos lindos, né? E tal Você já pode aproveitar Eu vou pegar um pincel chanfrado Assim Vou mergulhar naquela aguinha Que a gente mergulhou a esponjinha Faço uma melequinha aqui E daí a gente já começa A fazer o delineado Normalmente Eu vou fazer um delineado Um pouquinho mais grosso Que é pra poder se destacar Quando eu passar E decidi parar De dar o show dele Carreira solo dele Eu falo Olha como fica legal A gente não faz aqueles delineadores Super caros E agora a gente vai fazer O nosso gatinho Vou fazer um puxadinho E daí eu vou fazer Um puxadinho aqui pra cima Normalmente igual eu faço Em qualquer delineado de gatinho Prontinho, amores Fiz o delineado de gatinho E eu esqueci Um passo muito importante Gente Tá vendo que tem um leve douradinho Aqui na pálpebra Só pra não ficar aqui vazio Então eu apliquei esse pigmento Da Catarina em Rio E o certo é você aplicar antes Mas Como eu esqueci A gente dá um jeitinho E aplica depois Pronto Agora que o delineado Fica essa coisa Bem bonita Bem cheia de brilho E fuzuê Eu vou aplicar Esse delineador aqui Da Yes Cosmetics Acho que é lindo Gente Ele é um Um delineador Em glitter Sabe? O nome desse aqui É Supernova O nome desse glitter aqui Tem lá na maquiadora Agora Pra gente fazer esse douradinho Aqui embaixo Eu vou pegar Um outro delineador Esse aqui já é da Eudora Também tem lá na maquiadora E ele é douradinho Ele é lindo Gente A gente vai aplicar Em toda a parte Que rente aos cílios Inferiores Do comecinho Até o final Fazendo um acabamento Aqui Como tá desse lado Viram? Vamos lá E faço esse puxadinho aqui Agora Pra deixar A coisa Ainda mais carnaval É você colocar Esses paitezinhos Aqui embaixo Olha Ele vai dar um telefone Gente E esse efeito aqui Gente Eu fiz com esses Paitez Bem pequenininhos Aqui Que eles São pra unha Se eu não me engano Você encontra em farmácia É um pouquinho difícil de achar E daí Pra colar Aquela minha dica de sempre Máscara encolou Ó Coloquei um pouquinho aqui No meu Dentro da minha mão E aplico aqui embaixo Ó E daí eu venho colando Com um pincelzinho E você aperta bem Pros que ficarem Não saindo No meio da Da folia Ó Viram gente? Fica lindo Eu adoro esse efeito Pronto gente Agora vocês podem parar por aqui Se vocês quiserem Ir direto pra máscara Dos cílios Mas como eu acho que tem Muita cor vibrante aqui Eu preciso de um mínimo De contorno Vou colocar um pouquinho Só de lápis Pra olhos Cadê meu lápis? Vou usar esse aqui Ó Da Pausa Pro Feminices Pra dar só um contorninho Aqui embaixo Vou usar uma sombra Aqui da Catherine Hill Essa daqui ó Mas qualquer sombra iluminadora Que vocês tenham Ó Ó E eu aplico aqui No cantinho Agora a gente vai pra máscara de cílios A máscara gente Então é um item muito importante Pro carnaval Ela precisa ser a prova d'água A gente pode transpirar Ou pode dar com a água Então máscara a prova d'água sempre Eu tô usando essa minha Nova e Alfa Gente tem tempos que eu não uso Eu amo Amo demais essa máscara Tanto em cima Quanto embaixo E no caso Eu não quero colocar Cílios postiços Justamente pelo conforto Né Porque cílios postiços Depois de um tempo Começa a incomodar E você capricha Na máscara pra cílios E vai continuar linda Porém Bem mais confortável Tá Bom gostoso Eu apliquei aqui As camadas de máscara E a maquiagem ficou assim Gente eu tô adorando Agora eu vou terminar a pele Vou passar blush com vocês E como carnaval É época de sol e tal Eu vou apostar num blush Um pouquinho mais Bronzeado Esse aqui é da Vult Eu vou aplicar um pouquinho Eu aplico um pouquinho Aqui na diagonal E trago o restinho Aqui pra frente Agora a boca Gente é outra questão Que eu também pensei Eu pensei em colocar um batom Colorido Já que é carnaval e tal Mas Geralmente o clima Qual é a vibe Do lugar É o que mãe? Fala pra mim É caçona É caçona mesmo Geralmente é época de carnaval Ou é aquela beijação Aquela curtição Ou com seu namorado Ou enfim Então vamos apostar num glossinho Que além de deixar A sua boca mais hidratada Ela vai te livrar Desses perigos aí Do batom Eu vou aplicar um gloss Esse aqui é da Vult Que tem uns brilhinhos Por tá Meu amor Esse ficou assim Eu gostei Dá até um ar mais Fresh Ah E iluminador Eu vou aplicar esse aqui Que eu recebi hoje Na maquiadora Que é da Yes E ele se chama Gold Eu vou aplicar aqui Do ladinho das Bom gostosos E é esse o resultado Final da maquiagem A maquiagem que eu prometi Pra vocês Uma coisa mais levinha Essa maquiagem aqui Gente eu garanto Que vai durar Trio elétrico Bloco A pele fica super sequinha O olho não incomoda Em nada Porque o único glitter Que tem Fica aqui embaixo Então super tranquila Bom meus amores Então é isso Se você gostou do vídeo Se você gostou da ideia Das dicas baratinhas Clique em gostei Se inscreva no meu canal Me acompanhe No blog Boca Rosa E agora gente Eu busquei essa criaturinha aqui Pra Fala aqui blush Fala aqui Fala pra gente Pra gente finalizar o vídeo junto Então agora a minha E o blush E o blush Vou embora Ur��면 do chão de vídeo Bel, bel, bel Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Obrigado.